É o Daniel Lifeships e Nego, daí fica vindo outro DJT. Tudo bem, Daniel? Aqueceu? Tá tranquilo? Atenção, moçada. Atenção. Formigone, vamos largar o primeiro de aspirantes. Pista liberada pro Daniel. Boa sorte. É conjunto 1A em pista. Largou. Daniel Lifeships e Nego. Próxima largada é de Sofia Rubinho, Bruce Valderracha, já pode vir pra aquecimento também a Sofia. Prepara a Maria Eduardo, a faca e o Maidin. Prepara a Ana Lívia, a Miranda e o Legolas e também o Lucas Valdaneiro e o Nicolai. A questão é pouco mais, não é? Ah não, é um pouco mais. Baixinha tipo 1. Não dá pra perceber não. Tipo da onde vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL